Deixa eu perguntar, a ideia então assim, ela viu vocês, só que aí ela sabia que existia um quinteto ali, então ela levou isso para o show dela e aí vocês faziam parte da banda de apoio ou assim, ela dava uma oportunidade de vocês cantarem um samba dentro disso? Madrinha mesmo né mano, todo show que a gente ia fazer, engraçado as perguntas que ele faz é tão isso, é dentro do contexto madrinha mesmo. É, tinha uns lances que ela colocava a gente ó, agora com vocês quinteto em branco e preto, tinha uma hora do show que ela parava no meio para trocar roupa e a gente cantava com uma mão. E tinha um lance também que ó, você vê como o bagulho era louco, porque assim, os nego velho, ela botava a nóis, os nego velho sabiam, tiravam a mão. Sério não? No começo, os caras tudo tirando a mão aqui ó. Tipo da, que tava tocando junto. Tava tocando só com ela, depois na hora que era a nóis, os caras tiravam a mão, a gente sentava a mão no couro só na I-5. Exato, exato. Aí depois que o tempo foi passando, ganhando também a cancha da rapaziada da confiança. Isso aí. Aí daqui a pouco, porra, Beloba, não vou ficar meu compadre. Aí tocava o cantar, aí o Jorge Gomes já também, já na batera e tal. E tinha coisa também, porque quando a gente entrou na banda, a gente já entrou com a banda toda também. Já veio com o Tocão, com o Jacinho, com o Jorge Neguinho, com o Chocolate na bateria. Ela tipo deu um pouco a maquinista pra... É, ela... Ela substituiu a... Tem uma hora que ela colocou o Quinteto. Substituiu a banda todinha dela por nós e nossa banda. Porque ela, mano, ela sempre... Mas ela sempre deixou tudo muito claro. Ela falou assim ó, eu quero fazer com vocês o que eu fiz com o fundo de quintal. O fundo de quintal me acompanhou por muitos anos. Mas esse acompanhar, que pra gente nunca... A gente nunca passou pelo sentimento de tipo assim, mano, mas agora eu já sou artista. Já sou formado. Eu já sou um artista formado, não vou acompanhar. Com ela não dava, mano. Com ela a gente já podia estar no hype. Podia ser o Quinteto, sei lá. Sem contar que tipo assim... Mas com a Beth a gente acompanhava. O acompanhar não era nem aquela parada assim de... Acho que na cabeça dela, ah, vou colocar você sem a minha... Não, às vezes era pra mostrar a vocês, né? Tipo, essa parada de trazer mesmo, né? Na verdade, um pouco de tudo, né? Teve a parte que foi só músico, minha banda. Depois teve uma parte que foi meus músicos, artistas. Depois foi a parte de tipo assim, eu vou lançar os novos artistas, né? Foi. Então a gente, com ela, a gente experimentou todas as experiências. Então tipo assim, chegou uma época, mano, que a gente só era músico, tá ligado? E é uma atmosfera diferente você ser músico. Só que aí quando ela viu que a gente tava um pouquinho mais acostumado com aquele ambiente de artista, ela já começou a apostar nisso. Colocar. Porque, vou falar, mano, você acompanhar é fácil, cara. Quero ver você se auto-acompanhar, ser artista. Porque aí a responsabilidade é a sua. Tanto é que a gente tá falando aqui, ah, mas o cara só fala da Betty Carvalho. Não, a gente tá falando da nossa carreira com essa experiência de músico, de artista, de amigo, né? Um monte de coisa assim que rolou. O contexto todo. O último show da vida da Betty Carvalho foi com a gente, né? E amanhã, hoje, praticamente, né? A gente tá indo pro Rio, que tá lançando um documentário, um doc. Um doc a respeito das memórias de Betty Carvalho, né? E nós fomos citados nesse doc. É lógico que também... Claro que com tantas memórias só dá pra ir um pouquinho de cada um. Porque a Betty tinha muita coisa lá da gente. A gente conviveu mais com a Betty do que talvez todo mundo que tá aí. Assim, de artista, de músico, que tocou. Que sinistro isso. Só da banda dela foi de 99 a 2009. Isso que eu ia perguntar. O Léo... Com pretos a gente também fez algumas coisas até agora, né? Até o último show da vida dela que foi com a gente. O Diego tava nesse show, né? O Diego tava, o Léo Carvalho. O Léo Carvalho, inclusive, mandou um abraço pra ele. Grande Léo. Ele que fez a ponta, falou Léo. E ele falou que teve shows que ela fez até, tipo, na cama, assim, né? Foi, foi o último show dela. O último foi na cama, né? Então, assim, amanhã, amanhã eles lançam esse doc. E a gente tá, vai pro Rio de Janeiro pra fazer parte. Pra fazer parte da... É, no cine, acho que eu dei um lá no Rio, na Cinelândia. Lugar que ela adorava, inclusive. É, a gente vai lá assistir esse doc. Que da hora. E eu sonho com a madrinha até hoje, mano. Olha que legal. Direto eu acordo chorando, porque é uma parada louca. Foi muita coisa, tá ligado? É difícil. É, virou mãe mesmo, né? É, mais do que isso. Porque, ó, teve... Ela comprou cinco camas, mano. E a gente foi fazer uma visita pra madrinha. A gente tinha muito pra lá, né? Pra casa dela. Tinha um quadro do Quinteto na cozinha dela. Cozinha era isso. Era apaixonada por vocês. Exatamente isso aqui. É na salinha. Uma sala de jantar, né? Uma sala de jantar. Tinha uma foto, nossa, mano, do Quinteto imensa na sala de jantar dela. Caramba, que da hora. Apaixonada por vocês. Apaixonada, mano. Porque ela... Porque... Sabe qual era o grande lance da gente com ela? Era o entendimento que a gente tinha. Uma era a gente ficava curioso, tá ligado? Tipo, igual essas perguntas que vocês estão fazendo, era o que a gente fazia pra ela de como que era, tá ligado? E ela, mano... Imagina contar aquele monte de história e ver que os caras estavam entendendo aquela parada. E quando a gente ia gravar ou ia pro palco, a gente levava aquilo. Aí ela falava, mano, vocês entenderam o que eu quis dizer. Vocês sacaram.